Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com a segunda parte, tá? Do nosso centro de mesa, florvela, tá? Na aula anterior, né? Eu finalizei aqui na décima segunda carreira. E agora, vamos lá e continuidade já finalizando já o nosso centro de mesa. Então, vamos lá. Eu finalizei aqui a carreira de número 12, tá? Naquele ponto baixo, tá? Que iniciamos a carreira. Depois de fechar aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui pegando naquela correntinha, pegar aqui por dentro e caminhar com ponto baixíssimo, tá? Aqui onde temos aqueles dez pontos altos separados por duas correntinhas. Cheguei até aqui no primeiro ponto baixo, agora vou caminhar com ponto baixíssimo no intervalinho aqui das duas correntinhas. Cheguei aqui, agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui dentro eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz aqui os meus quatro pontos altos e ao todo fiquei com cinco pontos altos, contando aqui com aquela correntinha, as três correntinhas que iniciamos, que já vale como meu primeiro ponto alto. Vou soltar aqui, tá? A laçadinha e vou vir aqui na terceira correntinha, inserir a agulha aqui dentro da terceira correntinha. Vou passar e puxar aqui a laçadinha, tá? Formando assim um ponto pipoca. Vou agora fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Novamente, aqui no próximo intervalinho aqui das duas correntinhas, aqui dentro vou trabalhar mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui os meus cinco altos, novamente, vou soltar aqui a laçadinha. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, pegando aqui por cima, aqui onde temos suas duas perninhas aqui do primeiro ponto alto. Vou inserir a agulha e puxar aqui a laçadinha, fechando assim os cinco pontos altos, formando o meu segundo ponto pipoca. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Vou vir pro próximo intervalinho aqui de correntinhas e trabalhar novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui os meus cinco pontos altos dentro do intervalinho das duas correntinhas. Novamente, vou tirar a agulha aqui da laçadinha, vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto, vou laçar a agulha aqui por cima e vou puxar aqui a laçadinha, fechando, tá? Os meus cinco pontos altos, formando o meu terceiro ponto pipoca. Novamente, uma, duas, três correntinhas de separação. Laçar o fio na agulha, vir aqui pro próximo intervalinho das duas correntinhas e vou estar aqui trabalhando novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Trabalhei aqui nos cinco pontos altos, vou tirar a agulha da laçadinha, voltar aqui no primeiro ponto alto, inserir a agulha aqui em cima, tá? Do ponto alto. E vou pegar a agulha da 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 ag intervalinho aqui que temos a esses intervalos que fizemos aqui dados ponto alto separados por duas correntes linhas a cada intervalo vamos trabalhar um ponto pipoca como este está e separados por três correntes eu vou trabalhar aqui tá o meu aqui quando chegar aqui no finalzinho aqui no último tá eu volto com vocês mostrando explicando como nós vamos passar para o outro espaço aqui para trabalhar o mesmo detalhe que vamos trabalhar aqui voltei aqui tá mais trabalhar que o último ponto foca a juntos não fiz aqui os minhas três correntinhas separação ou vim aqui no último intervalo linda correntinha e vou trabalhar os cinco pontos altos fiz dois, três, quatro, cinco fiz aqui meus cinco ponto alto vou novamente soltar a agulha vou ver aqui no primeiro ponto alto inserir a agulha e puxar aqui a minha laçada fechando aqui meus pontos altos então aqui pessoal naquele intervalinho aqui que nós temos dos dez pontos altos para cada intervalinho tá nós vamos trabalhar pontos pipoca separados por três correntinhas tá então ele vai ficar desta forma aqui e pra passar aqui o próximo tá detalhe para trabalhar os nossos pontos pipoca então aqui nós vamos ficar com um dois três quatro cinco seis sete oito nove pontos pipoca tá então pra passar novamente aqui para trabalhar cada mesma forma que trabalhamos aqui nós não vamos fazer nenhum pontinho de separação tá nós já vamos lançar o fio na agulha e já pular aqui direto para o primeiro intervalinho de correntinhas tá e trabalhar os cinco pontos altos um dois três quatro cinco trabalhei aqui meus cinco pontos altos né vamos dar aqui sempre dá uma puxadinha aqui tá na uma laçadinha solta vem aqui em cima do primeiro ponto alto tá vamos inserir a agulha e puxar aqui a laçadinha fechando assim os cinco ponto alto uma duas três correntinhas de separação novamente vi para o próximo intervalinho de correntinhas e trabalhar os cinco pontos altos dois três quatro cinco trabalhei meus cinco pontos altos vou dar uma puxadinha aqui na laçadinha vou vir aqui no primeiro ponto alto pegando sempre aqui por cima tá vou aqui pegar a laçadinha e puxar deixei assim o meu ponto alto formando o meu segundo ponto pipoca que o segundo detalhe vou agora trabalhar três correntinhas de separação novamente próximo intervalinho trabalhar os cinco pontos altos então desta forma aqui pessoal nós vamos trabalhar por todo detalhes aqui que temos tá esses detalhes aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui expliquei pra vocês tá vai ter que ficar desta forma aqui todos eles tá então já estou aqui fazendo o segundo tá eu vou terminar de fazer esse segundo aqui juntamente com vocês tá pra vocês aí cair por dentro tá de como nós vamos trabalhar trabalhei aqui meus cinco ponto alto vou soltar novamente vim aqui em cima do primeiro ponto alto vou pegar a laçada e vou puxar fechando assim o meu ponto alto ponto alto formando aqui o meu terceiro ponto pipoca e um dois três correntinhas separação então pessoal desta forma aqui nós vamos fazer tá por toda a volta eu vou fazer até aqui no meu último tá meu último ponto pipoca desse detalhe já volto no final com vocês mostrando novamente como nós vamos passar pro próximo detalhe aqui pra trabalhar novamente os pontos pipoca voltei aqui pra gente trabalhar o último ponto pipoca aqui junto então vamos trabalhar aqui cinco pontos altos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 trabalhei aqui os meus cinco pontos altos soltar a agulha vim em cima do primeiro ponto alto e puxar aqui fazendo o meu último ponto pipoca agora vamos passar pro próximo próximo detalhe agora vamos passar pro próximo detalhe daqui nós já vamos fazer a laçada na agulha e já vim para o próximo intervalinho primeiro tá espaço que temos aqui tá e trabalhar os cinco pontos altos pra nós trabalhar aqui o nosso ponto pipoca quatro quatro cinco trabalhei com cinco pontos altos vou vir em cima do primeiro e puxar aqui formando aqui ponto pipoca um, dois, três correntinhas separação então pessoal vai ser trabalhado desta forma aqui tá tá por toda a volta tá do do centro de mesa aqui nesses intervalinhos tá que nós temos aqui dos dez pontos altos nós vamos trabalhar desta forma aqui tá trabalhando ponto pipoca depois de trabalhar aqui pra passar aqui para o próximo nós não vamos fazer nenhum ponto tá de separação nós já vamos laçar fio na agulha e já passar direto aqui já fazer e já trabalhar o ponto pipoca então tá eu vou fazer a minha volta aqui quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês eu voltei aqui já com a nossa volta já finalizada vou fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima tá vou pegar aqui duas perninha tá do bem aqui em cima e vou estar aqui fechando com um ponto baixíssimo então ficou desta forma aqui tá toda a nossa volta trabalhada com ponto pipoca depois que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo pegando aqui por dentro tá das correntinhas pegar aqui por dentro e vou caminhar até chegar aqui no segundo espaço tá de correntinha o segundo intervalinho de correntinhas eu vou caminhar aqui vou caminhar aqui vou caminhar aqui dentro da terceira correntinha e vou aqui vir pular tá depois que eu trabalhar aqui vou pular aqui para o segundo espaço de correntinhas depois que passar aqui para o segundo espaço de correntinhas vou aqui subir 6 correntinhas uma duas três quatro cinco seis depois de subir 6 correntinhas eu vou trabalhar mais 5 correntinhas uma duas três quatro cinco então ao total nós vamos ficar com 11 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze fiquei aqui com 11 correntinhas vou vir laçar aqui o fio na agulha por 5 vezes lacei aqui a primeira a segunda terceira quarta e a quinta lacei a quinta vou vir aqui tá para esse espaço aqui à frente perdão é aqui tá pessoal vou voltar aqui atrás tá vendo onde temos aqui a divisão aqui onde fechamos aqui os dois pontos pipoca junto então aqui eu vou pular voltar aqui no outro detalhe vou pular esse primeiro intervalinho no segundo fazer desta forma aqui no segundo eu vou estar aqui tá puxando a primeira laçada segunda a segunda a terceira a quarta a quinta e a sexta laçada então aqui nós vamos fazer um ponto alto tá com seis laçadas porque aqui ele vai ter que ficar desta forma aqui tá vamos fazer um x depois de fazer esse aqui olha como vai ficar e eu vou novamente fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco depois de trabalhar assim correntinha vou laçar o fio na agulha tá vou vir aqui tá vou pular depois de fazer aqui no intervalinho aqui de correntinhas que fizemos este esse ponto alto esse ponto alto melhor as correntinhas vou pular o segundo tá no terceiro vou trabalhar um leque com dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar tá então aqui nós vamos fazer um leque tá nesse intervalinho de correntinha desta forma aqui e vou laçar aqui o fio na agulha e passar para o próximo intervalinho de correntinha e trabalhar da mesma forma dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá formando aqui o meu segundo leque no segundo espaço tá de correntinhas agora que eu vou trabalhar novamente uma duas três quatro cinco correntinhas vou laçar aqui o fio na agulha por uma duas três quatro cinco por cinco vezes aqui só não vou fazer o ponto alto aqui eu vou vir aqui eu vou pular esse primeiro espaço no segundo vou fazer novamente aquele ponto alto com seis laçadas soltei minha primeira a segunda a terceira a quarta a quinta e a sexta laçada então vai ser trabalhar tá dessa forma da forma aqui vou agora trabalhar como seis quatro quatro cinco trabalhei as cinco correntinhas novamente fazer a primeira segunda a terceira a quarta a quinta laçada vou voltar aqui atrás tá passando por cima tá desse ponto alto Vou pular aqui, voltando atrás, pular este. E neste daqui, eu vou estar trabalhando novamente aquele ponto alto de seis laçadas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, vai ficar desta forma aqui, olha. Tem que formar um X, tá? Mostrar aqui pertinho pra vocês, ver como que vai ficar. Agora, eu vou trabalhar seis, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz mais cinco correntinhas, laçar aqui o fio na agulha. Vou pular depois do ponto, tá alto? Vou pular um no segundo, trabalhar um leque. Fiz aqui o meu leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou laçar o fio na agulha e vir para o próximo intervalinho de correntinhas. E vou estar aqui trabalhando novamente um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Desta forma aqui que vai ficar. Vou agora trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar as cinco laçadas na agulha. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E vou vir, tá? Vou deixar esse detalhe próximo, vou pular o primeiro, no segundo espaço de correntinhas, trabalhar o meu ponto alto de seis laçadinhas. Para a primeira, segunda, a terceira, quarta, quinta e a sexta. Ficando desta forma aqui. Vou trabalhar agora, novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Trabalhei as cinco correntinhas, vou novamente fazer as seis laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco laçadas. Vou voltar aqui atrás, onde nós deixamos, tá? Vou pular aqui o primeiro, no segundo. Vou trabalhar novamente o ponto alto com as seis laçadas. Soltei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ficando desta forma aqui, tá? Aqui nós vamos fazer um X. Vou agora fazer as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas. Vou vir aqui, vou pular. Depois aqui do ponto alto, vou pular o primeiro intervalinho de correntinhas. No segundo, fazer o meu leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vou novamente passar o próximo intervalinho à frente e fazer a mesma repetição. Um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou novamente fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois, fazer as seis correntinhas, cinco correntinhas, vou fazer as cinco laçadas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar agora, tá? Vou pular aqui, passar pro próximo detalhe, tá? Olha. Vamos pular esses pontos pipoca e vir para o próximo aqui. Vou pular aqui, tá? O primeiro, no segundo, fazer o ponto alto das seis laçadas. Vou soltar a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, a sexta. E vou agora fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, as cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou voltar aqui atrás, onde nós deixamos, tá? Aqueles pontos pipoca, sem atrapalhar. Vou pular aqui o primeiro intervalo. No segundo, trabalhar outro ponto alto de seis laçadas. Soltar a primeira. A segunda. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ficando desta forma aqui. Então, desta forma aqui, pessoal, nós vamos trabalhar, tá? Por toda a volta, tá? No centro de mesa, tá? Desta forma aqui que eu expliquei pra vocês como nós vamos fazer. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha volta toda, tá? Quando chegar bem aqui no finalzinho, tá? Eu vou voltar com vocês. Depois de fazer aqui nos dois últimos leques, vou fazer aqui as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas. No início da carreira, tá? Que nós fizemos aquelas onze correntinhas, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, vou inserir a agulha e vou estar aqui trabalhando e fechando com um ponto baixíssimo, tá? E está ficando desta forma aqui, tá? Toda a volta tá no centro de mesa. Vou, agora, dar início aqui, nossa próxima carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro aqui, desse espaço aqui. Um ponto baixíssimo. Vou agora subir uma, duas, três correntinhas. Fiz aqui as três correntinhas e vou estar trabalhando aqui mais onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. Ao todo, vou ficar com doze pontos altos, contando com as três correntinhas aqui, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui, pessoal, vai ser onze pontos altos, tá? Não é doze, tá? Então, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Depois, trabalhar os onze pontos altos aqui, tem aquele vizinho que nós, x, né, que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui dentro, olha, vamos trabalhar os onze pontos altos. E vou agora trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Vou vir aqui nesses dois leques, vou vir no primeiro leque. E vou trabalhar um leque, tá? Dentro do primeiro leque, com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Depois de trabalhar aqui, vou passar novamente pro próximo leque, trabalhar o leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nessa carreira, vai ser leque, tá? Onde nós temos o leque na carreira anterior, vamos trabalhar o leque também, tá? Sobre leque. E nenhuma correntinha de separação. Nós já vamos terminar e já passar pro próximo sem fazer nenhum ponto de separação. Vou agora trabalhar as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Trabalhei as quatro correntinhas. Vou vir novamente aqui naquele x que nós fizemos na carreira anterior e trabalhar aqui dentro os onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Onze. Desta forma aqui, ó. Vou fazer agora as quatro correntinhas. Vim novamente aqui trabalhar o leque sobre leque. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem fazer nenhum ponto de separação, laçar o fio na agulha e vir novamente pro próximo leque e trabalhar um leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Formando assim, os meus dois leques. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Vi novamente aqui pro aquele x da carreira anterior, vi dentro dele, olha. E vou trabalhar novamente os onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficando desta forma aqui, tá? Toda a volta. E sempre de separação, tá? Quatro correntinhas. Então, desta forma aqui, tá? Nós vamos trabalhar toda a volta, tá? No centro, do centro de mesa. Vou trabalhar o meu aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Voltei aqui já com a minha carreira finalizada, minha volta, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar início à nossa próxima carreira e vai ser a número de número 15. Vai ser trabalhar desta forma. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Quatro, cinco, seis correntinhas. Três, três vai servir como meu primeiro ponto alto e três vai ser servir como um espaço. Agora, eu vou vir aqui naqueles 11 pontos altos, tá? Vou pular aqui o segundo ponto alto. No próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto. Uma, duas, perdão, gente, aqui são cinco correntinhas. Três servir como ponto alto e duas vai servir como um espaço de separação. Vou pular aqui o primeiro ponto alto, no segundo, trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pular um ponto alto de base, no próximo, trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntinhas em separação, pular aqui um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas em separação, pular um ponto alto de base, no próximo, trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Então, vai ser trabalhado assim, tá? Vamos ficar aqui com seis pontos altos. Vou trabalhar uma, duas correntinhas, vou vir aqui, tá? Em cima daquele leque, e vou estar aqui trabalhando um ponto baixo. Em cima do primeiro leque. Trabalhei aqui um ponto baixo, agora eu vou trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou vir aqui para o segundo leque, que eu tô pegando no meio, e vou trabalhar um ponto baixo. Baixo. Vai ficar desta forma aqui. Trabalhar uma, duas correntinhas, separação, vir para o próximo ponto alto aqui, trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, vou pular um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, vou pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, vou pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei os meus seis pontos altos em cima aqui dos onze pontos altos da carreira anterior. Vamos trabalhar um ponto alto, tá? Duas correntinhas, pulando um ponto alto de base, e trabalhando um ponto alto. E de separação, duas correntinhas. Então, vai ser assim, trabalhado, tá? Por toda a volta, quando chegar aqui nos onze pontos altos, vamos trabalhar desta forma aqui, que trabalhamos aqui. Depois de fazer aqui as duas correntinhas em separação, vou vir aqui no primeiro leque, vou pegar dentro dele, trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no primeiro leque, vou vir para o próximo leque, e trabalhar outro ponto baixo, ficando desta forma aqui. Uma, duas correntinhas em separação, cheguei nos onze pontos altos, vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Trabalhar seis pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, duas correntinhas em separação, pular um de base, no próximo um ponto alto. Uma, duas correntinhas em separação, pular um ponto alto de base, no próximo um ponto alto. Uma, duas correntinhas em separação, pular um ponto alto de base, no próximo um ponto alto. Uma, duas correntinhas em separação, pular um ponto alto de base, no próximo um ponto alto. Uma, duas correntinhas, separação, pular um ponto alto de base, e no próximo, um ponto alto. Trabalhamos aqui os seis pontos altos. E uma, duas correntinhas, separação. Cheguei aqui nos leques, vou aqui no dentro do primeiro leque, trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, separação. Vou vir para o próximo leque e trabalhar um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, separação. Então, desta forma aqui, tá? Nós vamos trabalhar toda a volta, tá? No trabalho. Da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês. Nós vamos fazer toda a volta desta forma. Vou fazer a minha aqui, quando estiver aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha volta. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. E na terceira correntinha, e fechei aqui com ponto baixíssimo. E ficou desta forma aqui, tá? Por toda a volta, tá? Do nosso centro de mesa. Vou agora caminhar com ponto baixíssimo. Perdão. Agora eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio na agulha, voltar aqui, no mesmo lugar. E trabalhar um ponto alto. Laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar, trabalhar um ponto alto. Laçar o fio na agulha, e voltar no mesmo lugar, e trabalhar um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com quatro pontos altos no mesmo lugar. Contando aqui com as três correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto. Sem fazer, vou fazer aqui uma correntinha, tá? De separação. Vou vir pro próximo ponto alto, aqui em cima dele. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Trabalhei os quatro pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, vir para o próximo ponto alto. E em cima dele, tá pegando em cima, trabalhar novamente os quatro pontos altos. Trabalhei dois, três, quatro. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, trabalhar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha de separação, vir para o próximo ponto alto. E trabalhar novamente quatro pontos altos. Então, aqui, pessoal, nessa carreira, que é a nossa décima sexta carreira, vai ser trabalhar desta forma aqui nos pontos altos. Naqueles, tá? Seis pontos altos que fizemos aqui, tá? Vamos trabalhar desta forma aqui. E para vir passar para cá, nós não vamos fazer... Eu vou fazer aqui, tá? Uma correntinha de separação. Naqueles seis, nas seis correntinhas que fizemos. Aqui, eu vou trabalhar nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Trabalhei aqui, os nove pontos baixos. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui, tá? O primeiro ponto alto daqueles seis pontos altos. Vou vir em cima aqui do primeiro, trabalhar os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro ponto alto. Uma correntinha de separação, vir aqui para o próximo ponto alto e trabalhar os quatro pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. Novamente, no próximo ponto alto, trabalhar os quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Dessa forma, eu vou trabalhar pelos três pontos altos que restam, tá? Aqui, trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Vou fazer aqui, quando eu terminar de fazer eles, eu volto com vocês. Isso aqui, tá? Os meus bloquinhos, quatro pontos altos separados por uma correntinha, tá? Para cada ponto alto de base da carreira anterior. Vou fazer uma correntinha de separação. Naquelas seis correntinhas que fizemos, tá? Na carreira anterior. Aqui, eu vou trabalhar nove pontos baixos. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dessa forma aqui. E uma correntinha de separação e vim trabalhando aqui os quatro pontos altos para cada ponto alto de base. Tá? Da mesma forma que trabalhei aqui. Depois de trabalhar aqui, quando chegar aqui nas seis correntinhas, tá? Vou fazer uma correntinha de separação e trabalhar aqui dentro do espaço os nove pontos baixos, tá bom? Então, vou trabalhar desta forma aqui, tá? Por toda a volta, tá? Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Voltei aqui, já com os pontos, bloquinhos de quatro pontos altos, todo trabalhado, separado aqui por uma correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha de separação e vou vir aqui e trabalhar os nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai ficar desta forma aqui. Depois de trabalhar os nove pontos baixos, vou fazer uma correntinha de separação. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que iniciamos. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Terminei aqui a minha décima sexta carreira e agora eu vou dar início à minha carreira de número 17 e vai ser já a nossa última carreira. Então, aqui, já eu finalizei, tá? Na carreira de número 16, tá? E ficou desta forma aqui, tá? Por toda a volta, tá? Do meu centro de mesa. Vamos dar início agora à nossa carreira de número 17 e vai ser a última carreira. Vou aqui subir três correntinhas, perdão, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. Vou aqui dar duas laçadas na agulha pra trabalhar aqui quatro pontos altos duplos. Fiz as minhas quatro correntinhas, que vale o meu primeiro ponto. E agora, eu vou para o segundo. Vou trabalhar desta forma, vou soltar a primeira, a segunda laçada. Vou segurar aqui o ponto em aberto na agulha. Novamente, duas laçadas, vou para o terceiro ponto, soltar a primeira, a segunda laçada. Vou segurar aqui na agulha, tá? Deixar em aberto. Duas laçadas na agulha. Vou vir aqui no último ponto alto, vou soltar a primeira, a segunda. Fiquei aqui, tá? Com as laçadas dos pontos altos duplos na agulha. Agora, eu vou fechar esses quatro pontos altos juntos. Desta forma aqui. E de separação, pra passar pro próximo bloquinho de ponto alto, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, duas laçadas na agulha. Vou vir aqui, próximo ponto alto. À frente, trabalhar novamente o ponto alto duplo, deixando ele em aberto. Duas laçadas no próximo ponto. Novamente, no ponto alto duplo, deixando em aberto. Duas laçadas na agulha. No próximo ponto, fazer novamente o terceiro ponto alto duplo. Sempre deixando, tá, pessoal? Última laçada na agulha. Nós não vamos fechar. Porque nós vamos fechar os quatro pontos altos juntos. Vou aqui no próximo. Vamos agora, fechar. Fechei aqui os pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Separação. Duas laçadas na agulha. Vim para o próximo ponto. E trabalhar o ponto alto duplo, deixar em aberto. Duas laçadas na agulha. Próximo ponto. Fazer os pontos altos duplos, deixando em aberto. Duas laçadas na agulha. No próximo ponto, vou soltar a primeira, a segunda e a última laçada na agulha. Duas laçadas. Próximo ponto. Soltar a primeira, a segunda. Deixei as laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar esses pontos altos. Tá? E vai ficar desta forma aqui, tá? Aqui nos pontos, nos bloquinhos de ponto alto. Vou novamente trabalhar quatro correntinhas. Vou vir novamente, fazer as duas laçadas na agulha. Vim para o próximo bloquinho. E trabalhar aqui. O ponto alto duplo. Duas laçadas. Vim para o segundo. Trabalhar outro ponto alto duplo. Deixando sempre aqui em aberto. Vou para o terceiro. Soltar a primeira, a segunda laçada. Duas laçadas na agulha. Vim para o último. Novamente. Agora, eu vou fechar. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Duas laçadas na agulha. E vim trabalhando. Da mesma forma que eu trabalhei nesses daqui, eu vou trabalhar nesses dois últimos bloquinhos. Trabalhei aqui os meus quatro pontos altos fechados juntos. Então, ficamos aqui com seis bloquinhos. Foi um bloco para cada bloquinho aqui que fizemos na carreira anterior. Aqui, para passar aqui para os pontos baixos, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fizemos aqui nove pontos baixos. Então, vou contar um, dois, três. No quarto ponto baixo, trabalhar um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vou ficar aqui com três pontos altos. Tá? Uma, duas, três correntinhas de separação. Novamente, as duas laçadas na agulha e tornar, fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, tá? De bloquinhos, tá? Dos quatro pontos altos duplos fechados juntos. Então, nessa carreira vai ser trabalhado ponto alto duplo, tá? Fechados juntos. Não é ponto alto normal, tá? Vamos trabalhar ponto alto duplo. Vou agora fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. E vou vir trabalhando aqui os bloquinhos, tá? De ponto alto duplo fechados juntos, separados por quatro correntinhas. Se precisar, se for um caso precisar, vocês podem estar aumentando as correntinhas aqui, tá? De separação. Ao invés de quatro, coloca cinco ou seis. Aí, dependendo da quantidade que precisar. Então, eu vou fazer esse bloquinho aqui e já volto aqui com vocês. Voltei aqui, né? Já com os bloquinhos de ponto alto, estou trabalhado por toda a volta, tá? O meu centro de mesa. E vou aqui, tá? Fazer os nove pontos baixos aqui naquelas seis correntinhas que fizemos na carreira anterior. Vou aqui fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiz aqui os nove pontos baixos. Fazer uma correntinha de separação e vou estar vindo aqui, prendendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, que iniciamos a minha carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou cortar o fio, tá? Que eu vou trabalhar com outra cor, que esse aqui que eu estou fazendo é uma encomenda. Então, aí, a menina que pediu pra mim está fazendo ele, tá? Pediu que eu fizesse o acabamento, o biquinho do acabamento com outra cor. Vou aqui fechar aqui, fazendo um ponto, tá? E vou estar aqui, escondendo aqui, passando por entre os pontos altos, tá? Pra ficar mais preso aqui o meu fio. Eu vou fazer de outra cor, mas vocês podem estar aí continuando com a mesma cor, tá? Eu só vou trocar porque a menina, né, como é uma encomenda, e ela pediu pra mim estar fazendo com outra cor. Então, já aproveitei, já fiz aqui o vídeo pra vocês, e já fazendo já o centrinho de mesa que ela me pediu, tá? Então, tá? Ficou desta forma aqui, tá? Essa é a carreira de número 16. E agora, nós vamos pra carreira de número 17, tá? E já vou pegar aí o outro fio. Mas vocês podem estar aí continuando com a mesma cor. Então, eu vou trabalhar, tá? Com a mesma espessura de fio, que é a número 3, tá? Do fial. Isso aqui é um rosê, tá? Isso aqui é um tom de rosa, e este é um rosê. Que é a cor que ela me pediu. Vou fazer aqui a laçada inicial, tá? Eu vou vir aqui, tá? Onde eu fechei a carreira. Vou estar aqui prendendo, tá? O meu fio. Fazer um ponto baixo. Vou pegar esse fio, vou passar aqui por trás, que eu vou arrematar ele aqui. Junto, tá? Escondendo ele junto com os pontos altos que eu vou fazer. Então, aqui, pra iniciar a carreira, que é a carreira de número 17, e o nosso, já, o nosso biquinho de acabamento. Vou trabalhar com este rosê, tá? Mas vocês podem estar aí continuando com a mesma cor, tá? Que vocês estão trabalhando. Vou subir aqui três carreiras, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Esse ponto baixo que fizemos aqui, já vale como uma correntinha. Então, vamos ficar com quatro correntinhas. E aqui, nós vamos trabalhar ponto alto duplo. Fiz aqui as duas laçadas no fio. Vou vir aqui no segundo ponto alto. Inseri a agulha. E vou soltar uma laçada. A segunda laçada. A última laçada, eu vou segurar aqui na agulha, tá? Que esses quatro pontos altos duplos, nós vamos fechar eles juntos. Então, fazer aqui as duas laçadas na agulha. Novamente, vim para o segundo, terceiro ponto alto. Fazer um ponto alto duplo. Segurando sempre a última laçada na agulha. Novamente, uma, duas laçadas. Vim para o último ponto alto. E trabalhar o ponto alto duplo de número quatro. Soltei a primeira laçada. Soltei a segunda. Aqui, fiquei com as minhas laçadinhas na agulha. E agora, eu vou aqui, fechar esses pontos, tá? Esses quatro pontos altos, vou fechar eles juntos. E para espaço aqui, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Que vai servir como intervalinho para mim passar aqui para o outro bloquinho de quatro pontos altos. Então, novamente, as duas laçadas na agulha. Vim para o primeiro ponto alto. Trabalhar um ponto alto duplo. Segurando a última laçada na agulha. Duas laçadas na agulha. Vim para o segundo ponto alto. E trabalhar aqui outro ponto alto duplo. Olha, deixei eles em aberto. Então, vocês fazem o de vocês aí, deixando, tá? Sempre em aberto, para que nós podemos fechar, tá? Os quatro pontos altos juntos. As duas laçadas na agulha. Vim para o quarto. E novamente aqui. Olha, agora eu vou fechar. Fechei. Vou trabalhar aqui os cinco pontos, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. As cinco correntinhas. E vou aqui, novamente, fazer minhas duas laçadas na agulha. E vim trabalhando aqui os pontos altos duplos. Deixando ele em aberto, tá? Que nós vamos fechar eles juntos. O terceiro. Ó, vou vir para o último. Olha, ficando desta forma, tá? E agora, eu vou fechar eles juntos. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vai ficar só desta forma aqui, olha. Tá? Ponto altos duplos fechados juntos, separados por cinco correntinhas. Vou fazer aqui, os três aqui que faltam e já volto com vocês. Trabalhei aqui, tá? Os meus pontos altos duplos fechados juntos, separados por cinco correntinhas. Então, para cada bloquinho aqui da carreira anterior, nós vamos fazer, tá? Ponto alto duplos fechados juntos. Que vai ser um ponto alto pra cada ponto alto de base. Depois de fazer aqui os seis blocos de ponto altos, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aquelas nove pontos baixos que fizemos aqui, eu vou contar. Um, dois, três. No quarto ponto baixo, fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, vou ficar com três pontos baixos. Deixei de trabalhar aqui os três primeiros e os três últimos não trabalhei. Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. E novamente, cheguei aqui nos bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Trabalhando um ponto alto duplo pra cada ponto alto de base, tá? E fechados juntos, separados por cinco correntinhas. Eu vou trabalhar aqui o primeiro, tá? Novamente, pra mostrar aqui pra vocês como nós vamos fazer. Fazer aqui as duas laçadas, vir no primeiro ponto alto, trabalhar um ponto alto, mas vou deixar ele aberto. Novamente, duas laçadas na agulha, vir para o segundo. Deixar em aberto. Duas laçadas na agulha, vir para o terceiro e trabalhar outro ponto alto duplo, deixando sempre... Olha, sempre as últimas argolinhas, vocês deixam na agulha. Duas laçadas e no último ponto, um ponto alto... Duplo, tá? Fechados juntos. Desta forma. Vou fechar agora, tá? E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação, tá? E vamos fazer assim por toda a volta, tá? Quando chegar aqui nos pontos baixos, vamos trabalhar da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês, tá? Vamos fazer três correntinhas, pular três pontos baixos e fazer três pontos baixos, tá? Nos três pontos baixos aqui do meio e deixar aqui três pontos baixos sem trabalhar. Nos três primeiros e nos três últimos, tá? Então, desta forma aqui que eu vou trabalhar toda a volta, tá? Do meu centro de mesa. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês, já mostrando como ficou o nosso centro de mesa já todo terminado. Voltei aqui já com a minha volta toda trabalhada de ponto altos duplos. E vou vir aqui fazer os pontos baixos juntamente com vocês. Um, dois, três, tá? Vou contar aqui um, duas, três pontos baixos. No quarto, a partir do quarto, eu vou trabalhar um ponto alto. No quinto, um ponto, perdão, um ponto baixo. E no sétimo, no sexto, um ponto baixo, tá? Desta forma aqui. Então, aqui nos pontos baixos, tá? Sempre vamos deixar os três primeiros e os três últimos pontos baixos sem trabalhar. E vou trabalhar uma, duas, três correntinhas de separação. Vou vir aqui naqueles quatro pontos altos, tá? Altos duplos fechados juntos. Vou vir bem aqui em cima, tá? Vou pegar aqui, bem no topinho aqui. E vou estar aqui fechando com um ponto baixíssimo. Fazer aqui uma correntinha. E vou agora cortar o fio, tá? E agora, nós chegamos ao final aqui do centro de mesa. Eu vou estar aqui, tá? Puxando aqui por trás, escondendo aqui o fio, tá? Aqui por trás do trabalho. E depois eu vou arrematar ele, tá? Pra ficar aí um acabamento legal. Faço aqui, depois eu vou arrematar ele aqui por trás. Então, está aqui, pessoal, já, tá? O meu centro de mesa já finalizado. Todo trabalhado, tá? Como eu disse aí, tá? Aqui o acabamento aqui, o biquinho. Eu trabalhei nesta cor, tá? É uma cor rosê. Porque foi a pedida aí da menina. Ela me pediu pra que eu fizesse o centro de mesa. Ela escolheu o modelo, tá? E escolheu também a cor da linha. Então, ela pediu pra fazer aqui o acabamento dele nessa cor. Mas vocês podem estar aí trabalhando da mesma cor. Porque da mesma forma aqui, deixa eu mostrar o outro aqui meu, que eu tenho aqui pronto, tá? Da mesma forma que eu trabalhei esse aqui, tá? De uma cor só. Esse aqui é o meu, tá? Eu fiz pra mim deixar aqui de amostra. E esse daqui foi a encomenda aí que a menina pediu pra mim. Então, era isso, pessoal, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostar, já peço aí a vocês que deixem aí o seu like, o seu comentário. E aproveitando aqui a oportunidade, quero agradecer a cada um de vocês pela companhia. Peço aí a vocês, tá? Que ajudem aí o canal divulgando, compartilhando, tá? O nosso trabalho, pra que mais pessoas possam vir, tá? Conhecer o nosso trabalho. Então, era isso, pessoal, tá? E esse centro de mesa, tá, pessoal? Ele ficou medindo 47 centímetros de diâmetro, tá? Com aí a tensão dos meus pontos. Isso depende aí da tensão de ponto de cada um de vocês, tá? Porque, às vezes, o ponto de vocês podem ser um pouco apertado, tá? Então, ele pode aí ter uma diminuição, mas bem pouca, tá bom? Então, era isso, pessoal. E fique todos com Deus e até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.